bom dia boa tarde boa noite pessoal todos bem espero que sim eu fiz um vídeo do review do meu playstation tem 16 anos para quem não assistiu ainda é confere no link e hoje resolvi trazer o meu playstation 2 tá que eu ganhei no ano de 2009 ou seja tem 13 anos no playstation 2 está é isso aí vou mostrar pra vocês então essa caixinha aqui ó assim como a do playstation 1 em mdf tá réplica do original comprei também tem esse elástico pra fixar bem a tampa e tá aqui ó essa bagunça toda aqui ó porque eu tenho coisas paralelas que me ajudam mas eu também tenho tudo original tá vamos pegar aqui os controles eu uso muito controle sem fio tá então tenho dois controles sem fio beleza vai duas pilhas aqui dentro vamos ver se tá com pilha tá duas pilhas aqui dentro tem esses dois controles sem fio tenho também um original que eu não deixo aqui porque não serve seria esse aqui ó tá e esse aqui original também o consertado aqui mas funciona ok tenho esse produto aqui que eu acabei comprando para fazer as gameplays youtube é de vídeo captura tá e esse aqui o cabo hdmi que eu uso até acho que eu tenho comprar um de melhor qualidade para melhorar a imagem e eu tenho também esse outro cabo aqui ó esse outro aparelho aqui ó 15 que insere no playstation 2 né na parte de trás e para poder gerar uma boa imagem e captar o jogo para vocês nas gameplays eu tenho também aqui o cabo de força original tá playstation 2 beleza beleza tenho também o cabo de vídeo componente galera e quando eu jogo na tv que é uma validade muito superior ao cabo clássico que é o vga que eu tenho também original tá da sony playstation porque esse aqui captura eu não sei as técnicas né é como que fala tecnicamente mas esse aqui tem três cores em padrão esse aqui já já se dissolve em mais cores e a qualidade fica melhor alguma coisa assim tá cabo original e cabo paralelo é esse aqui são os adaptadores dos controles né insere no videogame ele vai captar o sinal e pronto pronto para o uso beleza memory card pessoal tenho três memory cards tá comprei esse aqui ó para fazer as as gameplays no canal tá 64 mega é paralelo comprei para colocar todos os jogos aqui nesse único aqui para mim fazer as gameplays esse aqui é só para gameplay tem um memory card original que é que eu jogo para minha diversão né sempre para fazer vídeos nem nada esse aqui também original tá sony que tem os meus jogos as minhas os meus progressos aqui pessoais aqui pessoais que não são de vídeo vocês entenderam e aqui tá belezinha galera ó cuido muito assim como o playstation 1 sempre procuro tá passando algum produto para conservar o plástico tá tá aí ó o sony computer entertainment não sei se assim que faça por mas é isso aí é muito limpo muito cuidado o playstation 2 de 13 anos de idade tá vivo abrindo ele para dar uma limpada no cooler que é interno né limpa contato direto uso aqui uso aqui 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 eu nunca uso para nada mas só para não sujar né só para não não enferrujar e tudo mais por dentro limpo tá o leitor tranquilo funcionando certinho top um dos videogames mais clássicos que tem cara esse aqui é o videogame mais vendido da história da humanidade cara não tem ideia durou em essa geração durou e dura até hoje para sempre vai durar cara playstation 2 galera vou dar uma mostradinha para vocês aí nos meus jogos que eu tenho tem poucos tá poucos jogos mas são tops guitar hero 3 legendes of rock muita gente já jogou quem não jogou é porque é ruim no guitar hero né aí ó top também need for speed most wanted um dos melhores needs que tem para playstation 2 acho que junto com gosto muito do carbon também né aquelas coisas de drift louca most wanted top também esse aqui um mais famoso eu acho que tem para playstation 2 um dos mais famosos ao lado de resident evil o 4 top demais GTA sanders galera e quem não lembra da grove street cal johnson big smoke e esse aqui cara para mim junto com black e gold of war é os mais bonitos que tem cara uma questão de gráfico cenário pô grande turismo cara grande turismo se não me engano roda em 1080p cara dependendo do do cabo se usar alguma coisa assim no playstation 2 cara é um dos únicos se não me engano é o único cara gold of war gold of war 1 aqui cara aqui que foi o início do gold of war cara para quem não sabe esse jogo aqui ó o playstation 2 foda demais foda esse aqui é o começo de tudo cara continuação o gold of war 2 pessoal cara esse aqui é um clássico também foda demais esse joguinho cara nossa gráfico muito bonito cara gráfico muito bonito do gold of war 2 vocês não tem noção esse aqui para mim playstation 2 é sinônimo de resident evil cara resident evil 4 falou resident evil 4 lembra de playstation 2 falou playstation 2 lembra de resident evil 4 um dos melhores também da história aqui ó top demais cara série no canal hein resident evil 4 acompanhe e o último black pessoal para mim o jogo mais bonito em questão gráfica do playstation 2 a história também muito boa um jogo muito difícil cara eu fiz série no canal acompanhe aí pesquisem aí na playlist série de black né eu faço com o meu rostinho lá também tomando susto xingando então fica bem engraçado bem divertido tá jogo top também a última fase galera da minha série tem 1 hora e 36 minutos confere lá comenta compartilha é isso aí galera esses aí foram foram foi o review do meu playstation 2 tá dos meus jogos vou fazer série de todos no canal tá fiquem atentos obrigado pela atenção comente compartilhe até a próxima obrigado tchau 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 Obrigado.